Aham, o meu mamãe para os meus pets. Ah, então ficou tudo claro agora, né? Ficou. Ela deve estar assistindo. Ela é graciosa? Ah, coisa boa, né? Pele macia? Não, não é da pele macia, eu acho que você está imaginando. Não, não. Não é aquela que cheira com monange, não é coroa. Não, 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 não estava indo para esse lado. Estava falando de olhar, toque. Ô, e tem coroa que ficou braba comigo. Por que, cara? Não braba. Chateadinha. Não, também não. Braba, tipo, ô, respeita nós, hein? Ah, tá. Tipo, não de respeito que eu estava desrespeitando, mas... Você falou lá no programa que 41, 42 anos era coroa? Se olha só, hein? Se põe no seu lugar. Coroa é o caralho. Coroa é a partir de quanto? Então, se coroa não é mais 40... Tanto homem quanto mulher. É, acho que coroa tem que ser eliminada, velho. Sério? A palavra coroa não é mais legal também, sabe? Eu acho que eu acabei falando coroa. Quero até me retratar aqui. Sério? É errata. Vai fazer uma errata? É, uma errata aí. Tá. Eu sou um grande admirador de pessoas maduras. Certo? Tipo assim, com uma idade... Depois de quantas décadas já vividas assim? Depois de quatro? Três. Três... Três décadas já te seduz. Pô, já começa a ficar diferente, porque as conversas são outras, né? Em vez de falar, porra, eu não postei TikTok, é tipo, caralho, meu filho tá arrombado na escola. E você se interessa por esse papo, né? Sim. Mas aí também tem as moissolas que ficam achando que eu só busco as mamãe. Não é. As moissolas? É, eu gosto da vida, entendeu? Sim. Só que aí eu percebi que muita mulher com mais idade veio brincar comigo e falou, ô, você tá falando lá que nós é coroa com 40 anos? Para com isso, hein? E eu já tô com 32, vou fazer 33 esse ano e tô chamando gente de 40 de coroa? Faça o meu favor, né? Você podia... Esse é um ótimo momento pra você recitar Sérgio Reis, né? É dar as panelas boas que a gente... Como é que é? Não me interessa, Sérgio. Se ela é coroa, panela velha que faz comigo... Você já pegou uma cor... Eu falando que não ia mais falar coroa. Você já pegou uma mulher mais madura, meu irmão? Ela já te deu uma chave. Aquela chave que você olha, caralho! E ela te dá uma chave e ela fala, vamos embora que eu tenho mais o que fazer. Não vou ficar aqui de papinho fraco com você, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, meu filho já chega na faculdade. Eu não vou ficar aqui na sua casa de papo furado. Sempre que eu tenho família pra cuidar! Aí eu falei, caralho! Vai, 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 vai. Cuida da tua família, vai. Quer que eu te ajude? Amanhã eu levo um pão pra tu. Ele começou a perguntar pra mim e contou uma história dele, mas... Mano, é que eu sou um pouco mais novo que você, então... Pra mim, se eu pegar uma mina já de mais que 30 anos, pra mim ela já é mais madura que eu, né? As mulheres já são mais maduras que os homens já, normalmente. Mas se bem que uma pichuquinha de 20 anos, de 22 aninhos, né? É, pô, até porque é mais próximo ali da minha faixa etária, né? Tenho 26, então, né? Pegar o pessoal ali universitário... Não, engraçado que a gente... O pessoal tá ingressando no mercado de trabalho, eu gosto de saber dessas coisas, né? Como é que tá o currículo vitário de todo mundo. Pra falar... É, Lu, é importante. É, Lu, é importante.